Ai, que frio na barriga. Tá nervosa, Rita? Um pouquinho, né, Morgan? Aí, Rita, sabe quem tá na plateia? O Bruno. E, cara, ele não disfarçou. Ele amou a Miracea, mas eu tinha que ver. Fatinha, escuta, vou falar uma vez só. Eu não respondo esse tipo de provocação, entendeu? Muito bem, Rita. Não deixa ela te desconcentrar, não. Até porque você vai entrar em cena daqui a pouco. Ai, gente, que drama. E aí? Gostou? É, não é muito meu estilo, não, mas, levando em conta que a sua Cici, você arrasou, amiga. Parabéns. A modelo ajuda. Você tá linda, linda. Vem, Lia. Vem, Lia. É hora do Guarani. Vem, Lia. É agora. Vem. Merda, tá? Vamos só terminar de arrumar ali e eu vou lá te ver. Calma, gente, calma. Não vai começar a hora do Brasil. Não, chegamos ao momento máximo do nosso espetáculo. Ô Guarani! Nossa história se passa na então exuberante Mata Atlântica. E narra, narra a história de amor entre o índio Peri e a donzela Ceci. Com vocês, ô Guarani! Ó Peri, não me olhes assim. Eu sou forte. Junto de ti não tenho medo. Mas senhora, suas mãos foram feitas para flores, não para espinhos. Seus pés foram feitos para brincar, não para andar. Seu corpo foi feito para sombra, não para sol e chuva. Também me criei nos seios desta natureza. Eu amo este país. Juntos, viveremos como ontem, como hoje e como amanhã. Ó Peri. Ceci. Cê. 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 Pai, será que ela esqueceu o texto? Eu não sei, filho. Mas que tem alguma coisa errada, tem. Vai, Dinho. Fala alguma coisa, meu filho. Faz alguma coisa. Cê! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara, Kinkinko. Sabia que os dois estavam escondendo o jogo. Ai, moleque. Esse daí não é o Jim, moleque da Ju? Era. Que beijo, hein? Pois é, arrastar. Isso vai dar uma confusão. Segura aí que eu já volto. Calma, cara. Calma, Kinkinko. O que vai se apresentar agora é a Rima. Depois eu me entendo com ela, cara. Eu preciso encontrar minha irmã. Vai, Kinkinko. Ei, sabia que esses dois juntos não ia dar certo. Essa cena foi linda, moleque. Esse que é o problema, avó. Foi linda até demais. Coitada da Ju. Agradece. Agradece, agradece. Pelo amor de Deus. Não, não. Não sejam amadores. Tem que agradecer. Vocês são um sucesso. Agradece, agradece. Espera, espera. Calma. Eu quero ir pra casa. Eu vou pra você, então. Tem que ver a apresentação da Rita ainda. Juliana, depois eu me entendo com a Rita. O mais importante pra mim é você agora. Olha só, eu não quero mais ouvir esse papo de que você sabia que isso ia acontecer, que eu sou ingênua, que o cara que eu namoro é um moleque. Olha só, eu não vou falar nada. Eu só não posso te deixar sozinha nesse momento. Eu nem com a cabeça do Camilo. Eu sou um monte de besteira. Eu quero ficar sozinha. E... Eu não. Eu não.